Bom dia, gente. Olha, eu moro há mais de 30 anos aqui na Rua da Macaúba. E a gente conversou com o deputado Pará e pedimos para ele a prioridade que esse poste, que nós tínhamos um poste aqui no meio da rua e estava quebrando, quase causando um acidente. E a gente conversou com ele e ele pediu na Equatorial para mudar o poste. Ele mudou esse poste e aquele outro lá da frente. É dois postes que estavam aqui, um no meio da rua e um que estava quase quebrando, que era esse poste. E o deputado veio aqui, conversou e a gente conversou e ele mandou em dois dias resolver esse problema, que foi os postes daqui da Rua da Macaúba. Foi o deputado Pará que botou esses postes aqui, que conversou, gente, que nos fez essa prioridade aqui para a Rua da Macaúba. Já tivemos uma prioridade de uma vereadora que botou pinche. Mas quem mudou os postes da Rua da Macaúba foi o deputado Pará. Eu estou aqui para agradecer a ele e a família. E nós daqui da Rua da Macaúba estamos aqui para agradecer por essa prioridade que ele nos fez. Há 30 anos que vivemos aqui e nunca teve um com essa prioridade. nem um deputado, nem um vereador, e hoje nós encontramos isso para fazer esse benefício para nós da Rua da Macaúba. Obrigado. Obrigado, obrigado, deputado. Obrigado. Muito obrigada.